Portugal, especialmente a região do Porto, é bastante popular em relação a receber alunos internacionais. Isso porque, além da qualidade das instituições de ensino superior, também é muito receptiva e apresenta uma qualidade de vida excelente, aliado a um custo de vida um pouco inferior em relação ao restante da Europa. Hoje nós vamos focar no assunto alojamento específico para estudantes e também facilitar para que se você está pensando em vir para cá estudar e quer entender um pouco mais como funciona, consiga tirar todas as suas dúvidas aqui conosco. E o primeiro ponto que nós precisamos entender é como é a característica normalmente desses alojamentos, que foram projetados essencialmente para que todas as necessidades dos estudantes sejam cumpridas ou estejam de acordo para que se tenha uma vida tranquila, para que não se tenha preocupações fora a questão estudo em si, principalmente em relação a como funciona a divisão nesses locais, ou seja, quartos individuais, possibilidade de dividir com mais pessoas. Para isso é interessante salientarmos como normalmente esses locais são grandes, ou seja, eles têm muitas opções, então você não precisa estar restrito a apenas um tipo ou modalidade de local. Você pode, com toda certeza, ter o seu próprio quarto, ficar sozinho, confortável nele, ou você pode dividir com outras pessoas sem problema nenhum. A maioria deles vai possuir opções com quartos que apresentam, por exemplo, o básico dentro, e você vai compartilhar a cozinha. Normalmente funciona da seguinte forma, se você tem vários andares neste alojamento, cada andar vai ter uma cozinha única para os apartamentos em específico deste andar. Mas você também tem a opção de escolher apartamentos um pouco mais bem equipados e que apresentam uma cozinha relativamente completa, onde você pode fazer tudo o que você precisa tranquilamente, sem precisar dividir com ninguém. Ou seja, sempre que nós falamos nos alojamentos, nós pensamos em várias possibilidades que vão ser de acordo com a sua necessidade. Sabemos que alguns estudantes gostam de interagir, gostam de compartilhar, mas tem também aqueles que preferem um pouco da sua individualidade. Então, é muito interessante que se tem essas opções na maioria destes alojamentos aqui da cidade do Porto. E assim como citamos em relação à cozinha, funciona também com os banheiros ou casa de banho, como falamos aqui em Portugal. Na verdade, estes banheiros podem ser privados, e a maioria é, sim, com banheiros privativos, mas alguns deles, a depender do tipo de quarto e o tipo de alojamento que você está pesquisando, você vai encontrar também essa opção, que acaba por ser um pouco mais em conta para quem busca algo financeiramente mais interessante. Independente do quarto que você escolher, fica a dica também para prestar atenção em relação à internet e contas básicas, como luz, água e afins. Isso porque a maioria deles acaba por colocar já dentro do valor estipulado mensal, mas ainda assim não custa confirmar. Outros também fazem de uma forma um pouco diferenciada, você tem um certo limite. Se você passar do gasto estipulado inicialmente, você vai pagar uma taxa em cima deste excedente. As áreas comuns também chamam a atenção por aqui. Claro que temos alojamentos um pouco mais simplificados, mas outros que disponibilizam área de lazer e infraestrutura muito interessante. Ou seja, nós temos locais que vão só de lavanderia e algumas poucas opções. Outros que nos oferecem também salas de estudo, salas de jogos, academia, piscina, cinema. E claro que quanto mais opções nós temos disponíveis, nós vamos ter também um valor agregado no final do mês para pagar em relação a essas casas de estudante ou de alojamentos, mas que por vezes se torna muito interessante. E nós falamos tanto dessas opções de alojamentos porque elas podem ser também de várias formas administradas, ou seja, elas podem ser até mesmo pertencentes à própria universidade ou empresas privadas que fazem especificamente esse tipo de gestão e esse tipo de trabalho. O que nós sempre falamos é, fique atento, veja realmente qual é a sua necessidade e entenda também como funcionam os contratos nesses locais. O que eles exigem e o que você precisa, inclusive em relação ao funcionamento do ano letivo. Isso porque, vale sempre lembrar, o ano letivo em Portugal é diferente do ano letivo no Brasil e muitas vezes eles podem fazer contratos um pouco mais curtos, de um semestre, de um ano inteiro, mas ainda assim, você precisa estar adaptado e ciente para que não corra o risco de, por vezes, ter que sair antes do período que você de fato necessita. E é claro que sempre vai surgir a dúvida em relação a valores. Quanto eu vou pagar para ficar num alojamento desses? Nós vamos dar uma média geral. Os quartos mais simplificados e que de costume são compartilhados, você vai gastar de 200 a 300 euros, mas naqueles quartos onde você tem uma infraestrutura muito maior e também o próprio local oferece várias opções de entretenimento e afins, você pode chegar a pagar até mesmo 900 euros por mês. E independente qual seja o alojamento, você pode sempre buscar conhecer ele pessoalmente, visitar o local, saber como é de fato toda essa estrutura. Você pode entrar em contato pelo telefone, pela internet, nós encontramos também muito material disponível para que você conheça de uma forma geral como funciona. Normalmente, independente do alojamento, você vai precisar ter um contrato, vai precisar assinar um contrato, entregar as documentações necessárias. Normalmente também vão solicitar para que você tenha alguma comprovação de renda e por vezes alguns deles pedem uma espécie de calção que normalmente ao final é devolvida, caso não tenha nenhum dano à estrutura do local. Um ponto também importante de salientarmos aqui em relação à idade. Alguns desses alojamentos vão ter idade mínima, normalmente 18 anos, e alguns deles vão apresentar inclusive idade máxima. Além disso, é muito comum algumas pessoas pensarem estou chegando em Portugal, preciso de um imóvel ou um aluguel um pouco mais atrativo, será que o alojamento para estudante não é interessante para eu poder economizar inicialmente? Mas, infelizmente, a maioria desses alojamentos vai solicitar um comprovante de vínculo com alguma universidade e por isso, infelizmente, não vai ser possível morar nesses locais. Isso vale também para um casal. Por exemplo, se as duas pessoas vêm para estudar, ok, é possível pensar em um quarto compartilhado entre as duas pessoas. Mas, se apenas um é estudante e a outra pessoa veio para trabalhar, acompanhar, enfim, como for, infelizmente não vai conseguir acesso, pois nós acabamos caindo na premissa de que a pessoa não tem vínculo com a universidade e, infelizmente, também não vai poder acessar esse tipo de alojamento. E uma observação aqui é que nós estamos focando nos alojamentos específicos para estudante, mas nada impede de você vir para cá e, mesmo que tenha o intuito de estudar, procurar outro tipo de aluguel ou, às vezes, dividir caso ou apartamento, mas por conta própria. A questão aqui é que a grande vantagem dos alojamentos é normalmente apresentar preços interessantes, a depender do quarto, é claro, e das opções, como falamos anteriormente, mas também ter um gerenciamento, ou seja, você tem um certo respaldo. Ainda assim, se você quiser saber um pouco mais em relação a aluguéis e como funciona aqui na cidade do Porto e demais locais aqui de Portugal, acesse os nossos vídeos aqui da nacionalidade portuguesa e fique por dentro também. Claro que uma grande vantagem desses alojamentos é também ter a oportunidade de interagir com pessoas do mundo inteiro. Nós temos, inclusive, em muitos alojamentos, atividades, programações, interações diversas, onde, além de conhecer um pouquinho do mundo lá fora, nós também podemos criar laços, não só de amizade, mas sentirmos que estamos com uma família por aqui. Nós também salientamos aqui a facilidade em relação ao transporte público, ou seja, se você chegou para estudar, mas depende do serviço público para poder se deslocar e chegar nesses locais, nessas universidades, fique tranquilo. Primeiro, porque a maioria das universidades acaba por ter os alojamentos muito próximos dela, então você não precisa de grandes deslocamentos. Mas, ainda assim, se você estiver um pouquinho mais afastado, fique tranquilo, porque o Porto investe cada vez mais para facilitar esse deslocamento e ter uma mobilidade urbana cada vez melhor. Portanto, se vir para Portugal para estudar é o seu caso, saiba que a opção alojamento estudantil vale muito a pena e tenho certeza que vai agregar para que você tenha uma experiência absolutamente incrível aqui em Portugal.